Oi gente, tudo bem? Meu nome é Estê, tenho 23 anos, sou mãe solo de dois meninos, um de quatro e um de três anos. Moro com eles e meu irmão. Nós moramos na... não é nossa casa, né? Onde nós moramos é alugada. E eu vim aqui hoje e me apresentar, né? Porque esse vai ser o meu primeiro vídeo no canal, tipo me apresentando, apresentando minha casa, mostrando como é que é e apresentar, né? Na casa que eu moro. Nós moro aqui, atualmente não tá pagando 400 reais de aluguel na casa e vou mostrar pra vocês a casa que eu moro. Eu tô mostrando pra vocês a casa que eu moro, é... que na casa que eu moro é... tem o meu quarto, o quarto do meu irmão, tem a cozinha, né? Que é cozinha e sala. A área lá de lavar roupa, tem o banheiro. Aí vou mostrar pra vocês um pouco aqui, tá? Então, gente, aqui já é a entrada. Tipo, aqui já é a entrada, o portão, né? Aqui é onde eu lavo roupa, tem a minha máquina que eu comprei depois que eu me separei, né? Aqui é o meu tanquinho que o pai dos meninos comprou e na separação eu fiquei. Esse sofá eu ganhei, que tem os brinquedos dele. Tá a roupa no varal porque eu acabei de lavar as roupas. Aqui é a área mais onde eu lavo a roupa. Aqui já entrando, já tem a geladeira, que eu ganhei também. Foi ganhada porque na separação o pai dos meninos ficou com a geladeira. Tipo, ele tinha me dado tudo, né? A geladeira, mas só depois ele pegou. Aquele fogão também, ele, na separação, foi ele comprou, mas veio pra mim. Essa fruteira eu comprei aqui de colocar as vazias. Esse multiuso também eu comprei pra colocar as feiras, essas coisas. Aqui também, essa mesa também eu comprei depois da separação. Aqui nessa porta, é o quarto do meu irmão. Aqui, essa cama também eu ganhei. Vou lheitar a cama dele. Vou colocar a roupa dele. Aqui, é o tanque, né? Ao invés de o tanque, sei lá fora, é aqui dentro. Como aqui não cabe a máquina, eu deixei lá fora, que é melhor. Aqui, é o banheiro. Aqui é o meu banheiro. Eu comprei tipo essa cortina pra... Pra... Pra não cair água, né? Depois que tomar banho. Aqui tinha um espelho, mas caiu, quebrou. Agora eu vou mostrar aqui, né? Aqui é a cozinha. Aqui eu vou mostrar meu quarto agora. Aqui é meu quarto. Aqui é um guarda-roupa que eu tinha, tipo, tá caindo os pedaços. Aí eu coloquei esse pano pra tampar. Aqui, tipo um guarda-roupa que eu comprei na Shopee, é lá. Mas só que esse guarda-roupa, ele não tá aguentando o peso aí. É... Já tá caindo. Eu tenho que ir arrumar e comprar outro guarda-roupa, porque... As roupas ficam no chão. Ali é meu filho. Ele tá assistindo. Aqui, a minha cama. Aqui umas fotos, porque eu fiz aniversário do Victor, né? Do meu filho mais novo. Ao revelar as fotos. Aí, depois que acabou o aniversário, eu peguei as fotos. E... Coloquei na parede. Aqui é a cômoda. Aqui é a boneca, né? Que eu comprei pra mim fazer trança. Porque, de vez em quando, eu faço trança. E... Eu já mostrei aqui. Aqui é o portão de fora. É... Que vai pra fora, né? Ali umas plantinhas que eu plantei. Essa bicicleta minha... Eu tenho a bicicleta, eu levo as minhas pra escola na bicicleta. Eu vou todo lugar nessa bicicleta. Essa bicicleta me ajuda muito. Como eu sou sozinha, né? Aí tem que... Aí... E a escola é longe, aí eu vou de bicicleta. Então, é isso, gente. É... Mostrei pra vocês como é que é a minha casa, né? É... Também esqueci de falar no começo do vídeo que... Atualmente, eu não tô trabalhando, né? Mas, se Deus quiser, eu vou entrar na empresa agora. Final do ano, se Deus quiser. Com toda a permissão de Deus. E... Eu não trabalho. A única realidade que eu tenho é o seu família. E meu irmão trabalha, hein? Porque a minha boa família é que eu vou ajudar meu irmão em tudo. Eu ajudo eles em tudo. Todas as nossas coisas são divididas em tudo. Atualmente, o quadro dos meninos não tá pagando permissão, né? Porque... Não sei porquê... Mas... É... Sabe como é que é, né? Aí não vem o caso. Então, é isso. O meu outro filho, ele não apareceu no vídeo. Porque tá pra escola. Ele sai pra escola de manhã só volta às 5 horas. E isso foi o... Mas... O intuito desse vídeo foi mesmo pra apresentar, né? Eu... Como é que é na casa. Pra vocês verem que é... Que é verdade. Que não é mentira, né? Porque hoje em dia eu tô muito mentira na internet. Então... Fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe. Comente. Se não gostou também, comente. É... Mas... Comenta alguma coisa de produtivo pra me ajudar. O que vocês querem que eu faça no próximo vídeo. É isso. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Porque se Deus quiser, eu vou fazer mais vídeos. Se vocês gostarem, compartilharem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.